Um jovem morreu depois de se envolver em uma briga em uma banda de carnaval no fim de semana. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. É isso mesmo, espancado por um grupo de pelo menos 10 pessoas durante uma banda de carnaval, Mohad Morad, 21 anos, morreu durante a madrugada desse domingo. De acordo com o parente do homem, ele, a esposa e os dois filhos, um de dois anos e um bebê de apenas três meses, estavam no Brasil há dois meses. Com o início do período carnavalesco, ele foi em uma banda na companhia de primos e um desses primos teria puxado uma discussão ao mexer com a namorada de um homem que estava em outro grupo. O bate-boca gerou agressões. A cunhada da vítima relatou que o homem foi bastante machucado. Ele chegou a ser levado ao hospital 28 de agosto, mas não resistiu e morreu. A especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso. Eu volto com você no estúdio. E a banda do Bolevar reuniu cerca de 50 mil foliões nesse domingo. Além da festa, eles chamaram a atenção para a restauração do prédio da Faculdade de Direito da UFAM, que fica no centro de Manaus. Diversão era a palavra de ordem para os foliões. Carnaval é só alegria, né? E quem disse que para cair na folia tem idade? A dona Leidice, de 67 anos, também aproveitou o domingo magro de carnaval. E adivinha como foi? Eu estou dançando, eu estou aproveitando a vida, porque eu amo carnaval. Carnaval é muito bom. Carnaval é uma coisa muito bonita na vida da gente. Mas nem tudo é só festa. O Breno preferiu cair na folia de um jeito diferente. Quatro cervejas, dez reais para uma mulher, quatro por dez. Estamos fazendo de tudo, né? Para a gente curtir e ganhar dinheiro. Este ano a banda do Bulevar completa há 31 anos, ela é uma das mais antigas e novos nomes, reúne milhares de pessoas. E pelo menos essa multidão, o que não faltou foi criatividade nas fantasias e animação. Eu sou super grande porque eu pareço com ela e quero me divertir. O tema deste ano foi em homenagem ao prédio da Faculdade de Direito da UFAM no centro. Uma forma de protesto pela restauração do prédio. Nós estamos criando uma situação para que a sociedade toda participe da luta pela restauração do nosso templo de ouro centenário. Por causa da banda do Bulevar, todo o perímetro foi desviado por agentes de trânsito. A polícia militar também reforçou a segurança durante a festa. É a arquidiocese de Manaus, abre na quarta-feira de cinzas, na semana que vem, a campanha da fraternidade. A igreja vai refletir durante 40 dias como combater a violência no país. A programação da campanha da fraternidade foi anunciada hoje. A abertura está marcada para a quarta-feira que vem na Praça da Matriz. Meninas da casa Mamãe Margarida, vítimas da violência, vão se apresentar. Depois a programação continua com cantos, com músicas, a entrada da cruz. A cruz será um símbolo também de reconciliação, superação da violência e de amor. E depois distribuição de flores para simbolizar o nosso laço, nossa aliança com a paz e com a fraternidade. A campanha, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quer combater os mais variados tipos de violência no país. Parece que nós nos acostumamos a ela, que não tem jeito. A violência parece ser inevitável. Então, em primeiro lugar, qualquer violência não é inevitável. Podemos ter um mundo não violento. A igreja também vai promover atividades nas comunidades e paróquias da capital e do interior durante todo o ano. Os católicos também vivem o Ano do Lacaito, que incentiva a participação das pessoas nas ações sociais e religiosas. Que a gente possa ser sal da terra e luz do mundo, não somente na igreja, mas dentro do espaço da sociedade. O auge da campanha da fraternidade é durante a quaresma, entre a quarta-feira de cinzas e o sábado de Aleluia, véspera do domingo de Páscoa. Agora o futebol nacional está de técnico novo. Com a saída de Sinomar Naves, um velho conhecido assumiu, Arthur Bernardes. O desafio dele é complicado. O próximo compromisso é pela Copa do Brasil e o time precisa vencer. O clima é agradável, tranquilo, é só uma falsa impressão. O nacional está em último no grupo A do estadual e tem pela frente a ponte preta pela Copa do Brasil. Para literalmente afastar a macaca, o nacional vai precisar fazer o que ainda não conseguiu neste ano, vencer uma partida. O tempo é outro inimigo do Leão da Vila. Arthur Bernardes teve apenas um treino para formar uma equipe competitiva. Aliás, Sinomar Naves pediu demissão neste fim de semana. No lugar dele, veio um velho conhecido, Arthur Bernardes. Eu poderia muito bem só assumir após o jogo da ponte. Seria mais confortável para mim e sem risco. E teria dez dias para poder voltar ao Amazonense. O dia foi de muita conversa. O técnico quer um time com um toque de bola. Aqui, todo mundo só fala em... Surpreender dentro de casa, mas para isso a gente precisa estar em alerta. E a única estrutura que pode mudar a história deste jogo é realmente os jogadores se fecharem junto com o treinador. Seguir a disciplina de um esquema tático e surpreender dentro de campo todo mundo. Do jogador ao presidente, todos têm consciência do favoritismo da ponte preta. Mas se não tomar gol, a classificação fica mais possível. A gente procura ver os pontos fortes e também os pontos fracos da equipe deles. E a gente vem trabalhando em cima disso. Vamos ver se a gente consegue surpreender eles aqui dentro. Bernardes faz mistérios e até fechou a segunda parte do treino. Para ver alguma coisa só pela brecha, na sede do clube, os ingressos aos poucos estão saindo. Os gêmeos, Ricardo e Marcelo, são de Campinas. Torcedores da ponte, mas moram aqui na capital e são simpatizantes do Leão da Vila. Para mim, tanto faz, porque eu gosto da ponte do Nacional. Eu torço tanto para o Nacional quanto para a ponte preta. Faz parte, irmão, os gêmeos terem a mesma opinião? Eu acho que sim, né? Iguais na opinião, na aparência, nos times e até na sombrinha. Bem, igualdade é algo que não interessa ao Nacional. Uma vitória simples põe um time na próxima fase. E a torcida sabe que vai ter um papel importante nesse jogo. Tem que ir para cima sem medo e arriscar tudo. Os ingressos para a partida custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,30. O jogo será amanhã às 5h15 da tarde na Arena da Amazônia. Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto